Vai ser pé na areia de final de ano Multado numa lancha de 40 pés E no couro do preto, corda de ouro pronto E os vagabundo, sorridente, filmam os doplé E o dano do N.V.A.I.T.A.S.K.I.L. Sem filtro, parece a Ropnet Moleque, habilidoso, faz o volta-fito E essa mamãe pra me lembrar do tempo E o formagem, 10 sereias, do couro dos tubarão Cruzeiro do Nemar, com o Tadlinho Mandra aqui de juju, que é fio Velho barrer e muita caipirinha E é que o sol tá caindo, essa mão tá tão bem Tá caindo do jeito que o tempo planejou Se move, fica louca com cara da leste E joga MD, partida mais cara E a cara que elas preferem quem Conta quem toca, quem louca, quem Chama elas pra ficar black Aqui é zero, o mar que é ponto na noite E os moleque louco da leste